É, gente, agora vai, hein? Você que acompanha o nosso SBT Interior, sabe que a Jéssica Taboas e eu estamos num desafio por mais qualidade de vida, viu? Só já são dois meses. Dois meses já desse trabalho que a gente tá fazendo, capitaneado pela minha amiga e nossa nutricionista Daiane Ribeiro. Tudo bem, Dai? Bom dia. Tudo bem. Dois meses se passaram, a gente enfrentou uma série de dificuldades em relação à alimentação, mas qual a sua avaliação do nosso comportamento? Jéssica Taboasio. Ah, vocês estão bem disciplinados, né? Então, assim, eu acho que a partir desse resultado que você tá sentindo, né? Esse bem-estar no dia a dia, né? Vocês estão caminhando super bem, né? Porque vocês nunca tinham iniciado um projeto, uma mudança dessa rotina. Ainda mais com o trabalho de vocês, né? A correria, os horários. Eu acho que vocês estão indo super bem pra o início, né? Pro começo. Quem tá nos acompanhando em casa, nossas redes sociais, lá no meu Instagram, inclusive, Casa Grande Marcelo, tem visto aí os nossos bastidores, a dificuldade, às vezes, com algum item ou outro. O doce, pra mim, foi muito difícil, Dai, e ainda continua sendo. Quem tá em casa nos acompanhando e tem a mesma dificuldade que eu, o que pode fazer pra tentar suprir essa vontade, esse desejo pelo doce? Então, na verdade, tentar optar por doces mais saudáveis, com redução de caloria, né? Então, um chocolate com menos açúcar. E o que que acontece? Não te deixar com fome, né? Eu lembro que no começo você falou, né? Eu não tô conseguindo comer tudo, né? Porque pelo peso que você estava, você consumiu a quantidade adequada pelo seu peso. Hoje você tá com um número bem menor, né? E assim, te deixar mais saciado controla a vontade do doce. Então, mas tem muita sensação do bem-estar, né? A gente procura o alimento adocicado pela sensação que a pessoa se sente bem em consumir. É isso aí. A gente também tá acompanhando, que todo mundo sabe, além da Dai, que faz toda a parte da nossa alimentação, tem também uma psicóloga, que também tá acompanhando a gente e ela preparou um videozinho pra fazer essa mesma avaliação nesses dois meses. Vamos dar uma olhada. Como a gente tinha feito um encontro com os dois, mais a Daiane, antes dos nossos atendimentos, de começar os nossos atendimentos, eu percebi que eles chegaram aqui com uma postura mais aberta, né? Uma maior disponibilidade interna e já também refletindo algumas coisas que eu havia dito naquele primeiro encontro. Então, a partir daí, eu consegui verificar que ambos estavam praticando aquilo que a gente vinha refletindo e direcionando eles, fazendo sentido na vida deles e que, principalmente, eles conseguiram entender como esse processo, ele é muito mais amplo do que só o se alimentar, né? Como as emoções, o contexto, as vivências anteriores, a forma de se relacionar influencia diretamente na alimentação. Então, isso fez com que eles tivessem um maior domínio do que era proposto aqui. Então, ambos estão indo muito bem. Dentro do que a gente tinha pensado e proposto, eles estão desenvolvendo de forma muito eficaz. Muito legal. Isso tem ajudado bastante, viu, gente? Acho que isso também, Daiane, começou a mostrar pra gente um ponto que é aquela questão do esteja consciente, que acho que juntou muito com o que você fala. O problema não é não ter uma vida de, como é que fala? De deixar coisas de lado. Mas quando... Exatamente. Mas quando vai ter uma alimentação que você está com vontade, esteja ali presente, coma com calma, saboreie, pra não ter que comer uma torta inteira, por exemplo. É, até mesmo. Igual assim, é muita vontade do doce. Você vai consumir, então controla pelo menos a quantidade. Então, é um social, um aniversário, né? Mas tem que estar realmente consciente. Deixa eu compartilhar com quem está aí em casa. Eu já compartilhei nas minhas redes sociais, mas não falei aqui na TV. Fui num casamento, inclusive, sou viciado em doce, como todo mundo já sabe. Fiquei orgulhoso de mim mesmo e falei pra Daiane, tudo orgulhoso. Eu comi um brigadeiro e metade de um outro doce. Se fosse em outros tempos, teria comido tranquilamente cinco, seis, sete, oito doces. Sim, é porque é igual, você perde a noção, né? Principalmente que a gente consome com a mão, né? Então você vai perdendo a noção da quantidade. Então tá certo. Vamos ver agora, então, o próximo vídeo. Nosso educador físico também preparou uma avaliação nossa e essa não está muito boa pra mim, não. Vamos ver. Bom, eu que estou acompanhando aqui o Marcelo e a Jéssica nesse início aí deles, no processo de readaptação com a atividade física. E durante, já se foram aí, 60 dias de projeto aí que eles tiveram aqui conosco na Academia Hot Planet Fit. Tanto o Marcelo e a Jéssica tiveram resultados excelentes. O Marcelo, por exemplo, ele teve alguns percalços aí durante esses 60 dias. A Jéssica também, que é que no caso aí do Marcelo, ele acabou pegando um resfriado, acabou ficando doente, perdeu alguns dias de treino. Mas mesmo assim, né? Em si, ele, tanto a Jéssica e o Marcelo, eles conseguiram aí estar reduzindo aí o peso, né? Com qualidade, mantendo a saúde e sem se machucar. E conseguiram aí cada vez mais estar ficando mais forte, mais readaptado, com a condição muscular deles bem diferente do que estava antes. E realmente aí o resultado dos dois foram extremamente satisfatórios. Poderia ter sido melhor? Sim, com certeza. Mas o importante é manter o foco e seguir nesse projeto aí, para que eles consigam aí estar criando essa rotina para a vida deles. É uma rotina para a vida toda, mas que é difícil, hein, Day? Com certeza. É muito difícil para quem... Mudança, né? Exatamente. Para quem é sedentário, vamos levantar uma, capitalão? Quem é sedentário, como eu sempre fui, e a Jéssica também tem um pouco disso, a gente tem um pouco mais de dificuldade, porque para pegar no ritmo é aquilo, a gente falta um dia na academia, depois parece que desembestos tudo na semana toda, mas não pode, tem que ter força, foco e fé como tem nas redes sociais, e acho que isso é fundamental. Chegou o momento do resultado, vamos revelar para ver como é que foi? Eu já mostrei na semana passada, vou mostrar de novo, acho que isso é bem emblemático, ó. A calça está bem mais larga do que o começo. Aqui estão os meus números. Em janeiro, quando a gente começou, eu estava com 102,4 kg, 25,4% de gordura. Em março, agora, comecinho de março, caiu para 96,1 e 21,3%. Damos aí 6,3, quase 6,5 kg e porcentual de gordura 4%. Qual a sua avaliação? Então, em relação à perda de peso, foi ótima, né? Como você teve essa mudança no controle, os tipos de carboidratos que você estava consumindo, você teve uma perda alta de água, então até mesmo por isso o número alto da perda de peso, mas o mais importante é esse percentual e o percentual e o peso são dois números, né? Também nós não podemos ficar presos a esses números, porque olha fisicamente e pensando na sua qualidade de vida, né? Na região abdominal, você perdeu média de 7 centímetros, né? E essa circunferência abdominal, não é se ela está bonita ou se está feia, é problema cardiovascular. Conforme você tem uma circunferência maior, você tem um risco para a sua saúde, né? Então, assim, além dos números, eu acho que são as medidas individuais, né? Se fosse para a gente falar, olha, como que melhorou a parte superior de massa muscular, perdeu gordura. E aqui nós temos um protocolo a ser seguido para ter o percentual de gordura e o peso, que é aquele número da balança. Legal, vamos ver da Jéssica agora rapidamente. Jéssica estava aqui com a gente, estava bem mais cheinha nessa época da foto. A 77,6 caiu para 75,7. O percentual de gordura despencou de 35,5 para 29,3. Peso na balança não teve uma alteração muito grande, mas o percentual de gordura foi muito grande, né? Ela conseguiu. Ela ainda está em um processo de retenção, né? Então, a gente está trabalhando essa perda, mas ela está conseguindo já eliminar a gordura. Isso é o mais importante. E aí, com certeza, os exames dela em relação ao colesterol, né? Nós vamos repetir agora para avaliar esses resultados também. É isso aí. A gente continua, claro, trazendo toda sexta-feira para você o nosso Agora Vai, aquele incentivo que a gente precisa, aquela informação que sempre está faltando para você. E a Day continua acompanhando a gente. Obrigada, Day. Obrigada, Marcelo.